Capítulo vinte e seis Quanto às divisões dos porteiros dos coraitas, foi Mesalimias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Mesalimias, Zacarias, o primogênito, Jadiel, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanão, o sexto, Elioniai, o sétimo. E os filhos de Obed e Adão foram Semaías, o primogênito, Jeosabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto e Sacar, o sétimo, Peoletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaías, Oteni e Rafael, e Obede e Elzabade, com seus irmãos, homens valentes, Elihu e Semaquias. Todos esses foram dos filhos de Obede e Adão, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos sessenta e dois. E os filhos e os irmãos de Mesalimias, homens valentes, foram dezoito. E de Oza, dentre os filhos de Merari, foram seus filhos Sinri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo, seu pai o constituiu o chefe. Elquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto, todos os filhos e irmãos de Oza foram treze. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, entre os chefes dos homens da guarda, igualmente com os seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do oriente a Salimias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e saiu-lhe a sorte do norte. E a Obed-edom, a do sul, e a seus filhos, a casa das tesourarias. A Supim e Oza, a do ocidente, com a porta Saliquete, junto ao caminho da subida, uma guarda de fronte de outra guarda. Ao oriente estavam seis levitas, ao norte quatro por dia, ao sul quatro por dia, porém às tesourarias de dois em dois. Em Parbar, ao ocidente, quatro junto ao caminho, dois junto a Parbar. Estas são as turmas dos porteiros, dentre os filhos dos coraitas e dentre os filhos de Merari. E quanto aos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, Gersonita, foi chefe dos pais, Jeali. Dos filhos de Jeali, Zetã e Joel, seu irmão, estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor. Dos Anramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, dos Osialitas, Seboel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era maioral dos tesouros. E seus irmãos foram da banda de Aliazer, Reabias, seu filho, e Isaías, seu filho, e Jorão, seu filho, e Zicri, seu filho, e Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham cargo de todos os tesouros das coisas sagradas que o rei Davi e os chefes dos pais, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos das guerras as consagraram para repararem a casa do Senhor, como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saúl, filho de Quis, e Abner, filho de Nere, e Joabe, filho de Zeruia. Tudo quanto qualquer tinha consagrado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Dos isaritas, Cananias e seus filhos foram postos sobre Israel para a obra de fora, por oficiais e por juízes. Dos hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, mil e setecentos, que tinham cargo dos ofícios em Israel, daquém do Jordão para o Ocidente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Dos hebronitas, era Gerias o chefe dos hebronitas, de suas gerações entre os pais, no ano quarenta do reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles varões valentes em Jazer de Gileade. E seus irmãos, homens valentes, dois mil e setecentos, chefes dos pais, e o rei Davi, os constituiu sobre os rebronitas e os gaditas e a meia-tribo dos manacitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei.